Fala pessoal, meu nome é Vitória e nesse vídeo aqui eu vim dar o meu depoimento sobre o Sibutramin. Eu vi muitas pessoas com dúvidas em relação ao Sibutramin, se ele realmente funciona, se vale a pena mesmo. Então pessoal, resolvi gravar esse vídeo aqui pra dar muito depoimento pra vocês, pra poder estar esclarecendo as dúvidas de quem está querendo aí fazer o tratamento com o Sibutramin, ver se realmente funciona, se deu certo pra mim. Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final, porque eu tenho apenas um único alerta muito importante pra passar pra vocês em relação ao Sibutramin. Bom pessoal, eu conheci o Sibutramin através de um anúncio, né, porque infelizmente com a pandemia eu acabei engordando bastante, né, meu trabalho foi transferido pra um trabalho home office e até hoje eu tô em home office permanente. E pessoal, nessa de home office, vocês sabem que fica bem difícil, né, fica comida disponível pra você a hora que você quiser, a hora que você quiser, você pode estar comendo, você pode ir no armário pegar comida, aí muitas vezes pede fast food. E nessa eu acabei engordando aí, pessoal, mais de 10 quilos. E eu fiquei bastante, assim, chateada, né, quando eu fui me dar conta que realmente eu tinha engordado, que as pessoas começaram a reparar na minha aparência. Eu comecei a me olhar no espelho e não me senti bem com a minha autoestima, minhas roupas já não estavam servindo, calça, tive tudo que comprar o tamanho maior e tava acabando comigo. Eu morria de vergonha de colocar um biquíni e tal. E pessoal, sempre foi aquela pessoa que não tinha muita paciência de ir pra academia, né, porque eu acho assim que a academia é bem injusta, né, você tem que ir sempre e se você parar os resultados vão pro buraco, né, você perde tudo que você ganhou ali. E aí, pessoal, eu também não gostava muito porque eu tinha preguiça de ir pra academia, assim, tipo, tem gente que não gosta mesmo, né, eu não gosto. Já tentei fazer exercício e tal, mas o exercício que eu gosto mesmo é a bike, andar de bicicleta. E aí, pessoal, eu queria emagrecer, só que eu resolvi buscar a forma, né, na internet, de tentar emagrecer dieta, produtos que ajudavam a emagrecer, enfim. E aí, tava pesquisando, né, em relação a isso, porque realmente tava me deixando bem chateada, eu tava bem desanimada, sabe, com o meu corpo, com a minha aparência, porque não é fácil, né, só quem passa por isso sabe o quanto é difícil. E pra perder é muito difícil, por mais que você feche a boca, né, tem que ter alguma coisa ali pra auxiliar. E nessas pesquisas eu acabei conhecendo através de um anúncio, se for pra mim, eu vi no anúncio esse produto que prometia ali eliminar gordura, prometia acabar com celulite, com gordura, em regiões ali que fica acumulado, embaixo do braço, enfim, na barriga, que era onde mais me incomodava. E, pessoal, eu fiquei bastante interessada, porque na dúvida, assim, realmente funcionava, né, claro que a gente sempre fica com o pé atrás, né, será que realmente dá certo? Mas eu vi bastante depoimentos positivos de pessoas que tinham conseguido emagrecer, que tinha dado certo o tratamento que conseguiu pra mim, e eu resolvi comprar. E, pessoal, eu comprei um kit de tratamento de três meses, que é o mínimo recomendado pra ter resultados, tá? E eu achei até que um preço ok, né, e resolvi começar a tomar. Pessoal, comecei a tomar duas caçulas por dia, né, que toma, por dia que toma, e eu comecei a ver bastante resultado, tá, pessoal? Ele ajuda o intestino a funcionar bem também, ajuda você a inibir um pouco o apetite, sabe? Você não fica com fome, assim, toda hora, você consegue se controlar mais. Ele ajuda você a eliminar gordura mais rápido, por conta dos componentes que tem dentro dele. Eu percebi muita diferença, pessoal, muita diferença. E nesses três meses aí de tratamento que eu fiz, eu consegui eliminar não só os 10 quilos que eu mordei, eu eliminei 12 quilos, tá, juntamente tomando zíboa pra mim ou fazendo exercício somente de bicicleta, né, fazendo a bike, mas assim, acelerou muito o meu emagrecimento, muito mesmo, pessoal. Eu adorei o produto, não tive efeito colateral, realmente pra mim deu super certo, tá, eu super indico pra quem quer fazer o tratamento, vale a pena sim, tá, pessoal? Hoje eu tô com um corpo que eu tô satisfeita, que eu me sinto bem com a minha autoestima, as pessoas depararam, o clima crescia e tal, e de uma forma, assim, muito natural, né, porque o produto não causa nenhum efeito pra sua saúde, nada do tipo, só vai te trazer benefícios. Também sente melhora nas celulites, ali, deu uma melhora também, ele ajuda você, muitas vezes, a eliminar gordura acumulada, né, que tem embaixo do braço, na marinha, tá, ajudou bastante, eu gostei muito do Cibotrami e super recomendo pra vocês, pessoal. E eu tenho algo pra dizer aqui pra vocês, pessoal, se vocês forem fazer o tratamento, façam o tratamento em um mínimo de 3 meses, tá? Muitas pessoas, é, compra, que é milagre, né, me dando a dia por dia, quer comprar um pão de solo, toma um dia sim, outro dia não toma, tomem cuidado em relação a isso, porque ele precisa de um tempo pra agir no seu organismo, pra você poder conseguir emagrecer de verdade, perder gordura, tá? Então, o mínimo recomendado é 3 meses, se puder façam até mais, e o restado é permanente, pessoal, já terminei o meu tratamento e continuo aí, feliz e satisfeita com o meu corpo, com a minha aparência, e sou muito grata, é o Cibotrami. Só tem um alerta aí pra deixar pra vocês, pessoal, tomem cuidado onde vocês vão estar adquirindo esse produto, tá? Tem muitos lugares que estão comercializando, mercado livre, shopping, sites aí que o pessoal cria falso, faz promoção, tal, não contem nesse site, pelo amor de Deus, pra vocês não prejudicarem a sua saúde, não receber produto falsificado, não perder dinheiro, tá? Muitas vezes o pessoal nem entrega o produto, eu fiquei bastante atenta em relação a isso, e lá no próprio site tá dizendo que a venda dos lutas também é feita somente no site oficial, que eles não se responsabilizam por compras fora do site, tá? Então, eu vou deixar o site que eu comprei aqui na descrição do vídeo, tem que saber nos primeiros comentários, pra quem quiser adquirir de uma forma segura, pessoal, receber rapidinho no mercado, a venda dos sete dias úteis, você vai receber o rastro e tudo certinho, coloca o seu endereço lá na hora da compra, vai poder ir acompanhando, e aí, assim que chegar, você já começa o seu tratamento, e tenho certeza que você vai conseguir melhorar muito a sua autoestima, vai conseguir emagrecer e ter seus resultados. Foi esse o vídeo, pessoal, qualquer dúvida, manda aí nos comentários, fiquem todos com Deus, e até mais!